Olá Motocas, saiu o preço da CB300F Twister, a moto já está inclusive lá no site, muitas pessoas duvidando né Caramba, esse preço não é verdade, está mais barato do que a Titan, não sei o que, coisa e tal E eu vou mostrar para você agora a moto no site da Honda, mostrar para você que o preço realmente era aquele preço divulgado Foi divulgado inclusive ontem por vários colegas da imprensa, muita gente duvidou que fosse verdade, tá gente? Bom, coisas que acontecem realmente um preço muito positivo, preço sugerido, tá gente? Vai entrar o frete, vai entrar o ágio de algumas concessionárias, enfim Entrei em contato também com algumas concessionárias para ter mais ou menos uma base de preço, tá? Para saber quanto que vai ser realmente a moto na loja, a gente vai trocar uma ideia sobre isso também E quando né, quando de fato as motos chegam nas lojas para venda para o público em geral Tá certo? Bora dar uma olhadinha no site da Honda Brasil, vamos lá Já está aparecendo aí para vocês a CB300F Twister Mais que evolução, aquela twistada Olha só, deram uma brasileirada aqui na palavra Twister e virou twistada Bacana, gostei Inclusive faça uma inscrição nesse canal porque essa moto vai ter que ter seguro, né? Vai ter que ter seguro porque só um farolzinho em LED desse aqui não vai ser barato E você contando o seu seguro pelo link que está na descrição tem descontão Bimotoca na contratação Seja a Suhai ou qualquer outra seguradora Dá um confere aqui no contato da Pai no Inseguros, tá bom gente? Então essa é a CB300F Twister, moto dourada, versão ABS que está aparecendo na tela E por aqui temos a versão CBS com freio combinado, R$18.900, moto no cinza fosco, né? E também na cor vermelha O preço é esse aqui, ó Preço público sugerido Vai entrar o frete, vai entrar o ágio de algumas concessionárias Mas estava todo mundo duvidando, né? De que a moto no site estaria custando esse valor Então esse é o site da Honda Brasil, tá vendo gente? Site oficial da Honda Brasil Bilzinho não estava contando história Hoje, para quem não sabe e para quem não me conhece O canal é um canal oficial, tá bom gente? O canal oficial da Honda que presta aqui informações oficiais da Honda Brasil Inclusive teremos aí o teste de ride em breve no canal Bimotoca Você não pode perder, fica atento Faz a inscrição para você não perder nada Nenhum momento aqui do Fantástico e Fabuloso Mundo das Rodas A gente traz sempre as informações em cima do lance R$19.800 a versão ABS Mas e na loja, hein Bilzinho? Aqui a gente segue com as fotos do site, né? Olha aí, farolzão em LED Designer afiado, designer brasileiro que desenhou a moto, tá gente? Projeto brasileiro com painel blackout Temos aí o indicador de marchas Temos aí o conta giros Reloginho Olha a tomada USB onde fica, tá vendo? Próxima Aqui Do guidão Então, tomadinha USB aqui embaixo Essa aqui é a tampinha do USB Conectou o celular, vai ficar carregando Temos aí o corta-corrente Temos aí do pisca-alerta, tá bom? Bom a gente lembrar que a moto vem com o pisca-alerta Iluminação toda em LED Banco bipartido Novidade, né? Na CB300F E esse design bonitão que você tá vendo aí Legal O motor tem agora um novo motor Tá mais potente 24,5 cavalos na gasolina 24,7 no etanol 2,61 de torque na gasolina 2,67 no etanol Câmbio de 6 velocidades Embreagem deslizante Embreagem assistida E tá aí a moto que fez o coração da galera acelerar mais forte Então, o site da Honda é esse aqui Depois vocês passam, tá? Pra conferir aqui as informações oficiais E todos os detalhes Tanque com 14 litros de capacidade Tanque tá um pouquinho menor Mas a moto tá realmente com proposta De ser uma moto muito econômica na categoria Fazendo até 39,5 km com litro E o preço sugerido Aqui no site vou deixar aparecendo 19,800 pra versão ABS Liguei pra algumas lojas Eles não tão com a tabela definitiva ainda Mas alguns vendedores me disseram Que a moto pode ficar entre 22 e 24 mil reais Tá bom, gente? Isso aqui na região do Rio Região serrana do Rio Entre 22 e 24 Concessionária ali Mais barata Ficou na faixa de 22 mil reais Mas aguardaria ainda a definição da tabela Mas chutou 22 Já uma outra concessionária Falou que de repente Poderíamos ter aí até 4 mil reais De diferença do preço sugerido Podendo custar até 24 mil reais Então vai variar muito de cidade pra cidade Vai variar muito de lugar pra lugar Enfim, onde tivermos aí mais concorrência, né? Onde a EFZ 25 Se tiver com preço mais acirrado Vai ter um preço mais acirrado pra CB300F Onde já tiver chegado o Bajaj De repente o preço vai ser diferente Então cada cidade do Brasil Vai ser uma história diferente, tá gente? Mas quando de fato Essa moto chega às lojas, Bilzinho? Quando de fato Essas motos estarão disponíveis para venda? Conversei hoje com o Alfredo Guedes Lá na Honda Brasil Ele me disse que Agora no finalzinho de janeiro As motos versão Test Ride Já estão sendo faturadas E as versões para o público, né? Para a venda em geral Meados de fevereiro As motos já vão começar a chegar aí Nas concessionárias de todo o Brasil Então finalzinho de janeiro agora As motos de Test Ride chegando Nas concessionárias E a galera já vai poder testar Vai poder sentir como é que é a moto E aí pra venda geral Lá pro meio de fevereiro, tá bom? De repente alguma cidade mais afastada Pode ser que aconteça aí De chegar até no início de março Enfim Acredito que no meio de fevereiro pra frente Já vai estar todo mundo recebendo aí A CB300F Uma moto que provavelmente Vai ter fila de espera Já que o preço Veio bastante interessante E agora é aguardar aí As tabelas Brasil afora E a galera comentando também Colocando aqui nos comentários Onde Quanto está custando aí na sua cidade Vocês podem colocar à vontade Quanto está valendo a CB300F Na sua cidade Acredito que Muita gente não tem ainda A tabela final, né? Como foi o caso aqui na cidade Que eu entrei em contato E a turma não soube dizer Mas É isso, tá? Você vai poder comentar aqui embaixo O que você achou do preço Da CB300F Se está na sua intenção de compra Se você ainda prefere Uma moto da concorrência E aí Você vai dando a sua opinião Você vai comentando À vontade aqui comigo no canal Tá certo? Mais um vídeo aqui Pra gente complementar Pra mostrar aqui o site da moto Preço sugerido da moto E aí a gente volta em breve Com mais informações E muito em breve também O test ride da CB300F Aqui no canal Bill Motork O canal que não vai parar Até de mostrar Todas as motos do mundo Por isso Faz essa inscrição Ativa esse sininho Por aqui você não perde nada Ou quase nada Do fabuloso Do mundo duas rodas A gente se fala Beijo grande Beijo do Bill Tchau 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 Tchau